E aí, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como eu não consegui Enfia de amor Enfia de amor Na A brake honrada Uma coisa, uma coisa, uma coisa, um Enfim de amor Ah, eu não tenho Se me engano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ndoqara ikeIDur Ndoqara ikeiru Ndoqara ikeiruu Ndoqara i geru Ndoqara ikeiru Amém. Amém. Tsunami. 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 Do o o ou o o cu o o o nera nha O o o o goãe, o o goãe, o o o o o a ane, Cana-te-e-n na haa, a achou-dour-i-ya Na-se-nada-nada-nada-na-n Alas me comedia, tira-tá-yo Transcrição e Legendas por Query